Muitas propriedades agrícolas precisam fazer restauração ecológica para atender a legislação. É uma obrigação legal e que a pessoa quer fazer aquilo da maneira mais fácil e rápida. Você tem diversos métodos para escolher restaurar essa área. Aquele método que é simplesmente vou abandonar ou vou cercar essa área e ela vai voltar sozinha, não é mais possível. Porque não vai voltar sozinha. Por conta dessa necessidade, a gente foi atrás de métodos mais baratos e mais eficientes. Conhecemos o método da semeadura direta. A semeadura direta é uma técnica de plantar florestas, a recomposição da vegetação nativa, através de mistura das sementes, para que elas, depois de misturadas, vão para o solo e virem essa floresta. É uma porção de sementes de muitas espécies, desde ervas, arbustos, árvores que crescem rápido e árvores seculares. E uma mistura só e planta tudo de uma vez. Essa aqui é a muvuca, que vem a semente, ela vem separada. A qualidade dela mistura tudo ela, aí dá aquela batida para ela ficar tudo corporadinha, misturadinha. Aqui tem 120 espécies de árvores. Temos feito bastante restauro, um hectare por ano, e recompondo em mata a reserva legal. Mas é muito mais barato e muito melhor como o vuca, porque você planta uma quantidade grande e vai vendo elas nascerem e nascem muito com mais saudáveis. Essa aqui é a nossa experiência aqui. Esse aqui é o Ipi. Esse aqui é a Aruíra. Também já é um jatobá, já é um dos mais velhos. Mais novo, é um dos menorzinhos que tem aí. Esse aqui é o Xixá. Ele cai a folha todinha, já está cheio de flor. A iniciativa Caminhos da Semente é uma rede colaborativa de várias organizações que quer dar escala para a restauração ecológica usando o método da semeadura direta. Para que a gente tenha cada vez mais gente conhecendo a semeadura direta, conhecendo a muvuca e demandando essas sementes. E agora a gente faz essa ponte com o setor agrícola e o setor agrícola sendo a demanda. Para a semeadura direta dar certo, a gente tem um truque que tem que fazer. Que é você conseguir ter a produção de sementes coordenada com o plantio de sementes. Então as duas coisas tem que ir crescendo coordenadas. Um pouquinho antes de uma da outra, mas mais ou menos ao mesmo tempo. Vai crescendo a demanda, você vai crescendo a produção. A rede de sementes do Xingu é uma articulação. de indígenas, de agricultores familiares, que tem como objetivo reunir os saberes de todos esses povos, de toda essa diversidade, para você coletar sementes, conhecer essas sementes e valorizar essa floresta. Ela é uma oportunidade de gerar renda com a floresta em pé. que entrega para quem vai plantar essas sementes e assim, virando a floresta do futuro. Então é uma... fica um sistema mais resiliente. Porque você não trabalha com viveiros só, você trabalha com centenas de coletores de sementes. Consegue investir para manter essas florestas que já existem de pé, porque elas são as fontes de semente. No momento em que isso foi dada uma ideia da necessidade da criação das redes de sementes, e que essas redes precisavam ter uma finalidade, que é o uso na movuca, você viabilizou dois negócios. A restauração por semeadura direta e a demanda das redes. Você criou demandas para as redes de sementes. Então, essa ação é que é a ação inovadora. Não é só a semeadura direta, mas é a ação social, educativa, que você tem por trás do processo de restauração por semeadura direta. Talvez estejamos diante de um primeiro procedimento que pode ser bem sucedido para colocar na mesa e quebrar barreiras, quebrar medos, diferentes setores em prol do objetivo mundo, que é restaurar os ecossistemas brasileiros, gerando oportunidades sociais. Então, essa é ação.